O Sky é um género musical que teve a sua origem na Jamaica no final da década de 1950. O Sky é um género musical que teve a sua origem na Jamaica no final da década de 1950. O Sky é um género musical que teve a sua origem na Jamaica no final da década de 1950. O Sky é um género musical que teve a sua origem na Jamaica no final da década de 1950. O Sky é um género musical que teve a sua origem na Jamaica no final da década de 1950. O Sky é um género musical que teve a sua origem na Jamaica no final da década de 1950. O Sky é um género musical que teve a sua origem na Jamaica no final da década de 1950. O Sky é um género musical que teve a sua origem na Jamaica no final da década de 1950.